eu vou configurar o meu vmix para live de amanhã temos uma live amanhã eu vou configurar o vmix quase do zero tá eu já precisei deixar pelo menos uma câmera e a mesinha aqui mas eu vou mostrar como eu adicionei esses dois componentes então vou mostrar o vmix do zero como é que configura os inputs eu toquei com uma placa com quatro entradas eu vou configurar a saída dela para sair vai ser convertido para hdmi e vai entrar nessa outra ilha aqui ó que vai estar com o bs para fazer instagram então o vmix aqui vai fazer facebook youtube e aqui vai fazer instagram vai mandar o resultado daqui da live para cá pequenininho já está pronto aqui eu já deixei o bs pronto para receber mas eu vou mostrar como é que funciona como é que eu criei isso aqui eu já eu já parti de três impôts prontos para eu poder começar a falar com vocês por exemplo eu tenho aqui se declinq duo 2 é o input 2 da minha declinq minha plaquinha com quatro impôts é esse desk copy capture aqui é justamente a minha tela a minha tela do do computador que que eu fiz eu adicionei ele aqui vou mostrar como e aqui a placa de áudio vou mostrar para mostrar como eu adicionei input eu vou adicionar um segundo input eu tenho uma segunda câmera aqui então é ad input é ad input câmera vou pegar aqui a declinq duo 1 ok e ela já vai vir para cá já vou deixar ela aqui do ladinho da outra tá um e dois tem o já duas câmeras o desktop eu fiz o seguinte eu dei um adicionar vim até aqui ó ndi desktop capture e coloquei aqui ó local desktop capture e o display que eu queria que é o display 1 então aqui o desktop e aqui a mesa esta mesa que tá aqui eu tô mandando áudio em usb para o vmx e o que que eu fiz eu vim aqui adicionar tudo adicionar ó adicionar input ó áudio input e achei a minha é a minha maqui as o driver tá eu vou precisar gravar também a tela do outro computador e eu eles estão em rede apesar de estar pertinho não preciso imputar fisicamente eu vou adicionar um ndi aqui eu já instalei ndi então vou dar um adicionar input ndi desktop ndi ele já acha aqui o meu computador aqui ó prontinho já tem um ndi deixa eu mandar ele pra cá ó esse aqui tá aqui ó tá aqui com o bs só aguardando o sinal da nossa live pra ele pra fazer instagram e tô gravando tô gravando aqui um output e tô gravando o o preview e depois eu edito isso aqui aqui no external eu vou no external eu já tenho aqui meu output 2 é output e meu output 3 é o preview porque o que eu colocar o que eu colocar no preview ele vai gravar por vezes eu quero essa tela por vezes eu quero o próprio o próprio display outra coisa que eu preciso configurar é esse monitor aqui esse monitor por vezes ele não fica aqui ele fica normalmente pro meu convidado ver o multiviewer ou o próprio pgm então por exemplo esse segundo monitor aqui eu quero ele aqui ó meu display 1 ele vai ser output por exemplo então se ele é output a hora que eu clicar em full screen vai sair o output aqui ó que dá pra vocês perceberem tá meio de ladinho ou eu quero que o meu display 1 seja um multiview tá aqui ó acho que deu pra ver tô aqui com multiview eu preciso também isso já 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 tá pronto aqui em stream stream 1 e stream 2 já estão configurados depois só falta testar um start 1 start 2 depois configura um youtube outro facebook só colocar a linha de url e stream que legal tá quase pronta a nossa live tá quase pronta aí o que mais eu preciso fazer a saída 4 a saída 4 da minha da minha placa eu quero mandar pra fora aqui ela tá entrando no conversor no conversor sdi para hdmi e mandando um cabo hdmi pra cá pra uma plaquinha tá opa caiu aqui uma plaquinha de captura pro meu obs vem aqui ó settings em external output um external já é o normal que é o 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 já até tá, eu já tinha feito o teste, ó, eu deixei aqui a plaquinha 4, Declink Video Render 4, pra vídeo, a porta SDI e o áudio, Declink Audio Render, aqui, certo? Quando eu clicar em External aqui, quando eu clicar aqui, automaticamente vai a minha imagem pra cá, ó, olha só, eu vou dar um corte lá pro OBS, ó, tá aqui, ó, olha eu aqui lá no OBS, tá? E já deixei, configurei a minha placa de captura, e já deixei ela no tamanho, no tamanho correto aqui, pra caber aqui na arte aqui do Instagram, ela tá perfeitamente centralizada aqui, tá? O que eu fiz com essa arte? Eu mandei centralizar, mandei ela, é, configuração dela, mandei ela centralizar, tá, ó, transformar, ajustar a tela, aí ela fica exatamente aqui, esse layer dela. E a minha plaquinha de captura, também já deixei bonitinha. O que mais eu preciso? Pra quem não sabe, a gente tem ou o Yellow Duck, Yellow Duck, ou o Streamon, que vai fazer o interfaceamento pra mandar pro Instagram. Olha só, eu vou vir aqui, no meu, no caso aqui, o Streamon, já tá até logado aqui, ó, já loguei, com, não tá com o da Sigma aqui, ó, tá com o do SIG no nosso mascote, e, pra testar, né, ele já gera essa Stream Key e URL. Aí eu vou nas configurações de Streaming de transmissão, copio URL e chave de transmissão, mando o Streamon dar um Go Live, e mando iniciar a transmissão aqui no nosso OBS. Aí fica tudo pronto, ó, eu já configurei o Streaming pra YouTube, Streaming pra Facebook, é interessante testar, né, Start 1, Start 2, ver até ele fazer a prévia, tá, no canal, tá, tô mandando áudio e vídeo pra cá, pro meu, pra plaquinha de captura aqui em HDMI. Pra Live ainda tem mais duas coisas que a gente vai precisar, são, eu vou comandar a Live daqui, e vai ser o nosso gerente de áudio, que vai estar na casa dele, entrevistando uma segunda, uma segunda pessoa, que também tá na casa dela, depois nós vamos testar esse link. Mas eu vou mandar dois links de video call, eu vou vir aqui, ó, Adicionar Input, Video Call, tá, e mando, ó, esse link pro primeiro entrevistado, aí dou um OK, vou dar Ad Input, Video Call, mais uma vez esse novo link aqui, dou um OK aqui também. Eu tenho aqui, então, dois calls. Eu vou criar um cenáriozinho virtual, pra colocar os dois lado a lado, pra eu brincar aqui, vamos fazer um cenário virtual. ADD Input Virtual Set. Vou escolher um cenário de dois aqui que eu gosto, esse aqui, ó, V Double Blur, ou esse aqui, ó, tanto faz, eu vou mudar o fundo. E agora eu vou fazer o seguinte, vou trazer um background, o background da Sigma, Ad Input, Image, vamos buscar esse background aqui, ó, OK. Tá aqui, ó, primeiro setup, o meu background vai ser esse background aqui, já está. O meu Box 1 vai ser o Call 6, vem aqui, Input, Call 6. E o meu Box 2 vai ser o meu Call 7. Está pronto, está pronto o meu cenário virtual, está prontinho. Deixa eu jogar ele aqui, ó, cenário virtual, está aqui. Falta agora só testar os links e está pronto. Está pronto pra mais uma live da Sigma, configurando aqui todo o VMIX. Algumas configurações do VMIX dependem muito disso aqui, ó, por exemplo, se for o screen aqui, o display. E lembrando, ele vai manter uma, sempre o VMIX, sempre mantém uma relação, como se diz, aquela relação íntima, intimamente ligado com as configurações de Windows, tanto de áudio quanto de vídeo. Quando eu trabalho com os monitores aqui, eu tenho que ter em mente a configuração de display, as configurações de exibição do meu display. Então, eu tenho que ver, ó, se ele está aqui estendido, tá? Aí, isso vai me permitir eu vir aqui e ter os dois displays, tá? Então, é interessante. Assim como no áudio, o áudio também é interessante. Você precisa saber nas configurações de som aqui, tá? Sempre nos sons. Dá uma olhadinha como é que está a gravação, seu dispositivo de entrada aqui, ó. Eu estou aqui com o ProFX, ó. Sempre dá uma olhadinha nas propriedades, nos níveis que eles estão, tá? Se você não precisa ajeitar isso, tá? Então, lembrando, a grande dica disso aqui, quando a gente monta um setup para live, é o VMIX, ele segue e toma conta do Windows. Então, você tem que saber as suas configurações de Windows, as configurações de placa de captura. Nossa live está pronta para o teste de amanhã. Amanhã eu vou testar e aproveito para convidá-los para nossas lives aí, tá? Acompanhe o canal da Sigma. Muito conteúdo para vocês. Até a próxima.